Vamos trazer também de volta aquela polêmica em volta do Pedro Paulo, que é o deputado que seria ou será candidato a vice na chapa de Eduardo Paes do Rio de Janeiro. O Pedro Paulo, segundo Raquel Landim, falou para Aliados que é vítima e segue cotado para vice de Paes. Eles jogaram informação para ver o que aconteceria com essa informação circulando e depois que a possível imagem seja realmente divulgada, ela já não tenha tanto potencial de causar qualquer tipo de palhar mesmo a campanha do Eduardo Paes que tenta a reeleição no Rio de Janeiro. Então a Raquel conversou com pessoas próximas a Pedro Paulo que disseram para ela que ele teria sido chantageado por uma mulher que o gravou numa videochamada Erótica e depois o procurou em busca de cargos, mas não foi atendida. Segundo pessoas próximas ao deputado, ele teve a intimidade invadida e que se fosse uma mulher estaria sendo defendido com base na lei Carolina Dickmann. Mas eu acho que não precisa ser uma mulher exatamente, no caso pode ser enquadrada a ele também, caso confirmada essa tese. Em 2011, a atriz Carolina Dickmann teve o computador hackeado e 36 fotos foram vazadas. Antes de publicar as imagens, os criminosos tentaram extorquir dinheiro dela. Essa versão foi endossada na quarta-feira pela esposa do Pedro Paulo, a atriz Tati Infante, que numa postagem nas redes sociais, defendeu que ele volte atrás e aceite serviço de Eduardo Paes na campanha. Ela disse que achava uma besteira ele desistir de serviço por conta de um episódio que aconteceu em 2020, período em que estavam separados, numa crise. Ele caiu numa armadilha, numa armação, foi o que disse a atriz. Fontes próximas à campanha de Eduardo Paes acreditam que o deputado se antecipou a uma possível divulgação do vídeo e que segue cotado para ser vice na campanha de Paes, que ainda não anunciou a decisão final em relação a esse assunto. O cargo de vice é cobiçado também por PT, PSB e PDT. Paes lidera as pesquisas. A última data folha, ele tinha 53% das intenções de voto. E Pedro Paulo já esteve envolvido em outras polêmicas, como, por exemplo, a acusação de que teria agredido a ex-mulher, o que ele nega. O caso veio à tona em 2015. Depois recuaram da acusação, atribuindo dificuldades no processo de divórcio. O inquérito terminou arquivado. Então foi arquivado pelo então procurador Rodrigo Janot. Bom, Tales, parece que jogaram para ver o que rolava. Parece que já foi a repercussão. Acredito que o Pedro Paulo acabe voltando mesmo e volta num momento importante, porque o Eduardo Paes também planeja se candidatar ao governo do estado do Rio de Janeiro daqui a dois anos. Ou seja, o vice-prefeito vai assumir a prefeitura caso o Eduardo Paes vença essa eleição lá na frente. Eu ainda não considero certo a volta do Pedro Paulo à candidatura dele. Por quê? Porque é toda uma polêmica chata, muito chata. Quando você tem que explicar, é chato. Ele me ligou e argumentou que esse caso antigo da agressão contra a mulher, etc., foi inocentado. Quer dizer, isso é uma coisa que, se a pessoa for inocentada, é horrível. Mas fica na política. O eco vale muito. O Pedro Paulo é um deputado operante, atuou como relator em fatos importantes, muito importantes, fez projetos importantes. É um bom deputado. Agora, esse caso aí da ex-mulher, da agressão contra a ex-mulher, se ele for inocentado, realmente mais fica o eco. Aí junta esse outro caso, que também ele está sendo vítima. É triste. Está sendo vítima. Se é, se duas mulheres gravaram ele em alguma cena íntima, ele está sendo vítima. Agora, isso foi usado, por exemplo, contra o ex-governador de São Paulo, o Caio. O João Dória. O João Dória. Um vídeo lá que até hoje não se sabe se era ele ou não. Mas fica o eco. Na política fica o eco. E o eco é horrível. Então, eu acho que não é simples o Eduardo Paes recolocá-lo como candidato. E o Eduardo Paes já tem alternativas. O que o Eduardo Paes quer é não entregar a outro partido. Ser alguém da extrema confiança dele e que esse alguém possa assumir como governador, como prefeito, quando ele for se candidatar a governador, o que provavelmente ocorrerá se ele for reeleito. Ele é um prefeito bem avaliado. Provavelmente será reeleito. Em sendo reeleito, ele pretende concorrer ao governo do Estado mais adiante. E aí o vice dele assume como prefeito. Então, ele quer alguém da extrema confiança dele e não de outro partido. Essa era a dificuldade dele. Parece que já tem nomes aí nessa direção. Então, não sei. Eu acho difícil ainda o Pedro Paulo voltar a ser o vice. Mas é um deputado com história e com capacidade de continuar na vida pública durante um bom tempo. Apenas uma eleição majoritária agora, eu acho complicada para ele. É difícil mesmo. E aí, meu caro Coutinho? Olha, em política, eu aprendi uma coisa. De tudo que você tem que explicar muito, você já entra perdendo. Sabe? Não adianta. Você pode ter toda a razão do mundo, ser inocente e tal. Mas depois que cai... Até agora, eu não consegui entender o que exatamente esse vídeo tinha. Quem é que aparecia nesse vídeo. Fica aquele disse-lice. Mas só o fato de ele ter que ligar para jornalistas e se explicar já mostra que ele fica numa situação difícil. Agora, aí não é só o cargo de candidato a vice-prefeito que está em jogo, mas é a cadeira de prefeito a partir de 2026. Que a política seguir no rumo que vai hoje, o pai se reelege prefeito e em 2026 é forte candidato a governador e o vice assume a cadeira. Mais ou menos como aconteceu aqui em São Paulo com o Ricardo Nunes quando o Bruno Covas morreu. Só que aí não é questão de morte, é questão de disputar um outro cargo. Mas é receber de graça a cadeira de prefeito.